Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube mais um tutorial vídeo para vocês aqui e eu Alexandre vou mostrar para vocês aqui essa máquina aqui pessoal ó tá vendo é a máquina que no vídeo anterior tá até no YouTube procurando componentes eletrônicos eu acabei achando essa placa aqui essa máquina aqui na sucata tá bom Olha só placa de vídeo uma GT 8400 Zotac tava com HD de 320 coloquei de 80 tava com processador Core 2 está com processador e tava com dois pentes de 2gb tá bom tava com um gravador SATA a fonte ela tava com defeito é claro que todo componente você procura na sucata sempre que tem alguma coisa com defeito né mas esse não é o caso de que a placa dela tava com defeito a placa dela tá funcionando perfeitamente pessoal perfeitamente tá vendo pode olhar lá ó tá vendo aquele jeito eu já fiz por grade nessa máquina aqui tá deixei um jeito e tá aí pessoal tá bom é a segunda parte desse vídeo aí mostrando para você que a máquina que eu achei na sucata funciona perfeitamente tá bom aqui ó ó ó e a minha abnei ó vai que vai Intel Core 2 tô e 4500 2.2 gigahertz overclock aí chega até 3.0 E aí pessoal e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí ó pre-grader na máquina aí aqui minha bonitinha tava lá no ferrovéio jogado compreendo preço no baixo bem custo né fiz o pre-grader na máquina tá aí ó tá bom não é um pc raiz porque é uma máquina uma máquina para você acessar acessar internet fazer seus trabalhos dá para você colocar mais dois pente de dois giga máquina pode ainda dar conta do recado aí obrigado a todos se inscreva no canal compartilha o vídeo e até a próxima